Da pra vir na cara dela safada Da pra vir na cara dela tarada Vem com o Didi R7, tu sabe o procedimento R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o R7, vai voltar caixota ardendo R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Da pra vir na cara dela safada Da pra vir na cara dela tarada Vem com o DJ R7, tu sabe o procedimento R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o R7, vai voltar caixota ardendo R7 socou nela, ela gemendo, gemendo O calzinho que socou nela, ela gemendo, gemendo Os criacos que socou nela, ela gemendo, gemendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Depois dessa noite vai sair caixota ardendo Ai!